Olá galera, beleza? Eu sou a Fnerdorf e vamos continuando com a série de Dead Space 3, vamos ao capítulo 15 agora capítulo 15 uma mudança de sorte aparentemente acho que eu tenho que montar esse negócio aqui tá apontando aqui, mas... ah sim, eu tenho que usar esse negócio aqui então, qual parte é a cabeça? a cabeça deve ser aqui ok, isso parece um... tipo de... ok, é só um bloco, o que é que... como é que nós temos que pegar isso juntos? deve ser um passeio cara, eu não sei se isso aqui é a cabeça dele cara, eu não sei se isso aqui é a cabeça dele ok, acho que eu vejo algo acontecendo aqui sim? estamos próximos? é difícil de dizer, mas as notícias estão se juntando talvez seja assim acho que é esse aqui agora 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 ah, esse aqui não dá pra mexer que doideira cara que doideira cara que doideira cara onde é sua face? ela ainda não tem uma face ela não tem uma face ela não é nem uma espécie ela é uma pessoa ela é uma pessoa Rosetta é um alien o que? o que significa isso? significa que eles usaram um cérebro alien para unlockar os segredos da máquina alienígena é engraçado ok, vamos ver o que acontece quando nós activamos isso vai ficar um pouco estranho isso vai ficar um pouco estranho com as notícias com as notícias chegou a estourar meus ouvidos aqui meu olha o Marker os alienígenas olha lá olha lá doideira mano Não, não. Não, nós temos tudo errado. Isso não é o marco de casa. Os alienígenas, eles... Eles encontram os marcos, como nós, que estão se abrindo. E consumiu. E... Eles tiraram seus corpos até o céu para formar a finalidade. Oh, meu Deus, a Terra. A Terra é a raça do marco de sinal, não a máquina. A Terra é a convergência. Os alienígenas, eles... Eles construíram a máquina para liberar o planeta. Para manter a Terra de se tornando whole. Se a máquina se abrindo, tudo se abrindo. E a convergência... ...ha resumido, não só aqui, mas... Se vocês fossem os marcos de espalho... E isso é... Essa é a chave. E a transformação. Obrigado por fazer toda a pescação. Não! Isso vai me atingirar nos marcos de terra e cumprirá-los. Você não entende o que você está fazendo. Eu não entendi, inicialmente, isso é verdade, mas tudo bem claro para mim agora. Não é só a coragem do mundo que afastou a nossa abrindo, mas também a máquina alienígena. Não, não. Não, não. E agora que eu tenho isso, eu vou poderá-los afastar. Os nativos deste planeta escolheram a morte contra a evolução. Agora eu vou garantir que a humanidade não faz o mesmo erro. Nós todos nós vamos fazer whole. Vamos, matá-los! Jesus! o que eu estou levando ele. A coronavíu? Não, não. Agora eu vou assistir. Agora eu vou começar a fazer contra-f 교fos de em forma oportuno. Eu não vou apertar nada para ver. Achei que ia ter uma opção, mas já vi que não, eu tenho que fechar. Eu não vou apertar nada para ver. 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 Ele está indo muito rápido. Isaac, faça isso. Faça isso. Isaac. Eu amo você. Isaac. Ei. Isaac. Isso ainda vem. Nós temos que ir. Agora. Ela tem que ter. Ela tem que ter. Essa foi a missão. Ela sabia melhor do que qualquer pessoa era importante. Agora, nós temos que terminar isso para ela. Entendeu? 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 Então, vamos. Isaac, agora. Isaac! Eu não sei se ela morreu. Acho que ela não morreu. Ele não morreu. Eu... ...eu... 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 ...e... ...aia... ...e... ...em melhor. Vamos, cara. Não se cria para mim. Danique está indo para aquela máquina. Nós não podemos deixar ele para ela afligar. O diálogo entre esses dois está explosivo. Apenas a cabeça, mano. Eu não posso fazer isso sem você. Apenas a cabeça, mano. 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 Ah, lá vem aquela nave de novo. O cara tava com uma dor. O cara tava com dois na minha frente. O cara tava com dois na minha frente. O cara tá com dois na minha frente. Esses aqui são muito fortes. O cara tá com dois na minha frente. 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 O cara tá com dois na minha frente.